Eu sou empresário, comecei minha vida empresarial com 30 anos. Hoje eu gero mais ou menos 6 mil empregos, né? São duas vezes a fábrica Ford que fechou lá no Sul. Isso me dá muito prazer, de dar oportunidade para as pessoas poderem prosperar e ter uma condição de vida melhor. A gestão do Lula, nós tivemos a taxa de desemprego de 6%. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Ou seja, o Lula gerou emprego. Na época, os Estados Unidos, que era a maior nação do mundo, estavam com a taxa de desemprego de 11%. O PIB, que é a produção das empresas no Brasil na gestão do Lula, ele foi o quinto do mundo. O Brasil estava atrás só de China, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Nessa gestão do Lula, os brasileiros tiveram uma qualidade de vida nunca vista anteriormente. Ou seja, mesmo a classe mais baixa tinha condição de viajar de avião. Classe média tinha condição de ter sua casa própria. Tinha condição de comprar seu carro. Essa qualidade de vida que o Lula forneceu na gestão dele nunca foi vista no Brasil. E nós queremos isso de volta agora. Então, eu sempre acreditei no Lula, eu quero apoiar o Lula, quero ele de volta. Vou dar uma palavrinha aqui. Quando o Lula se elegeu, o que ele está falando de o político tem que pôr o coração na frente, antes de olhar os números, isso é muito importante. A primeira coisa que o Lula fez, quando ele se elegeu, foi levar todos os ministros numa cidade muito paupérrima, do Nordeste do Brasil, e mostrar para eles, esse é o povo brasileiro. Não adianta ficar atrás de uma mesa, no ar condicionado, olhando números. Os políticos têm que estar com o povo, para ele ver o que é o povo. Isso foi... Eu tive uma admiração muito grande por você, Lula. Eu estive pensando esses dias, né, sobre o Mandela. E eu pensei, será que o Lula pode ser o novo Mandela? Aí eu pensei melhor, eu falei, não, o Lula é muito maior que o Mandela. Porque o Lula foi preso injustamente, como o Mandela. Mas o que o Mandela fez pela África do Sul? Nada perto do que o Lula fez pelo Brasil. O Lula é historicamente o melhor presidente que o Brasil já teve. E os números dizem isso. E os empresários sabem disso. E os empresários vão apoiar o Lula, com toda certeza. Bem, companheiros e companheiros, olha, ô Mário, eu tenho 50 anos de vida política. Eu fui candidato a presidente em 89, 94, 98, perdi 3. Aí ganhamos em 2002, ganhamos em 2006, 2010, 2014. Perdemos em 2018, peço a loucura que está aí. Mas vamos recuperar esse país em 2022. Meu nome é Mário Valadares, de Resente Costa. Sou o empreendedor que fundou o shopping Oiapoc, que deu oportunidade de remanejamento para praticamente todos os camelôs de Belo Horizonte. E a oportunidade de a gente ser a primeira cidade da América Latina que não tem camelôs no hipercentro. Eu me sinto muito orgulhoso de participar desse projeto e dar início a esse movimento de sucesso. Sou também o fundador do Só Marcas Outlet, que foi o primeiro outlet de Minas Gerais, e que tem um conceito um pouco diferente por ser um outlet urbano, mas que também é um empreendimento de muito sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.